Oi, meus amores! Começando aqui mais um vídeo no canal, hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa saia de crochê. Ela é super fácil de fazer e não demora tanto para fazer, ela é um pouco rápida de fazer, não é tão difícil. E eu vou utilizar essa linha aqui branca, Charme, e a linha preta também. Vou usar essa daqui, Camilla Fashion, porque no momento eu não tenho a Charme preta, eu vou usar essa daqui também. A espessura é quase a mesma, né, gente? Essa daqui é um pouquinho só a mais grossa, que é essa daqui, mas eu sempre trabalho dessa forma. Às vezes eu uso o Anne, às vezes eu misturo com essa, às vezes uso a Bella Fashion também, que é muito boa. Aí eu vou começar aqui, ó, com a linha branca, vou utilizar a agulha de dois milímetros. E esse tamanho que eu vou fazer é um tamanho P, tá? Eu vou deixar aqui a tabela de medidas, para vocês saberem as medidas do quadril, cintura, tá? Para vocês acompanharem o tamanho de cada peça que vocês vão fazer, né? Tamanho PMG. Ó, eu vou começar aqui fazendo as minhas correntinhas. Aí eu vou fazer as correntinhas equivalentes a 98 centímetros, que é do tamanho P, do quadril. Eu vou começar a fazer aqui as correntinhas... Até chegar nesse tamanho. Olha, pessoal, finalizei aqui a carreira de ponto alto. E agora, ó, já finalizei aqui e fechei com ponto baixíssimo. Aí agora, ó, vou subir três correntinhas. Vou vir no próximo ponto aqui, ó, vou fazer um ponto alto alongado. Aí venho no próximo, vou fazer um ponto alto alongado. E agora, ó, vou fazer duas correntinhas de separação. Vou pular aqui um, dois, nesse terceiro ponto aqui, ó, fazer ponto alto alongado novamente. E vou fazer da mesma forma que eu fiz o primeiro, quatro pontos altos alongados. Ó. Aí eu faço aqui da mesma forma. Aí agora eu vou fazer duas correntinhas novamente. Aí pulo um, dois, aqui vou fazer quatro pontos altos alongados novamente. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Aí eu vou fazer essa que eu tô fazendo agora e vou fazer mais outra, exatamente igual. Só que a outra a gente vai fazer aqui, ó, nesse espacinho aqui eu vou fazer os quatro pontos altos alongados. E nessa parte aqui, onde tem os quatro pontos altos alongados, vou fazer duas correntinhas de separação. Olha, amores, eu terminei aqui a carreira, ó, segunda carreira na cor branca. Já arrematei o fio, tá? Aí aqui eu já prendi, ó, com a cor preta. Vou começar a fazer agora na cor preta. Aí essa carreirinha é bem simples. Vou começar a fazer nas correntinhas aqui, ó. Puxei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Aí eu venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, faço um ponto baixo. Aí novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí faço novamente seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí venho aqui e faço um ponto baixo. Olha, essa carreirinha vai ser toda dessa forma aqui, ó. Toda, toda, por toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha e já volto pra mostrar a próxima pra vocês. Finalizei aqui a minha carreira e vou começar aqui a próxima carreirinha e já vou escondendo esse fiozinho aqui, ó. Que é o que eu prendia o fio na linha, né? Prendi na peça, quer dizer. Aí agora eu vou começar assim, gente, ó. Vou começar três pontos altos. Aí eu vou começar aqui fazendo ponto alto alongado. Dentro desse espacinho aqui. E eu vou fazer dez pontos altos alongados. Contando com a correntinha do início, tá? Com as correntinhas, já conto que isso aqui é um ponto alto. Aí eu fiz três, agora eu vou fazer mais um, quatro. Três, quatro, cinco. Fiz meus dez pontos altos. Aí aqui eu venho nessa argolinha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Vou fazer três, seis pontos altos de novo. Três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, quer dizer. Aí fiz as seis correntinhas novamente, fiz ponto baixo. Aí agora eu vou fazer outro, outra sequência dessa de pontos altos alongados aqui dentro. São dez pontos altos. Aí vai ser essa sequência, gente, ó. Vou fazer aqui dentro dez pontos altos alongados. Aí aqui vou começar a fazer as argolinhas. Vai ficar duas argolinhas, ó. Esse de baixo ficou três. Aí agora vai ser duas. Na próxima vai ser uma aqui em cima. Terminei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Olha. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem como que eu fiz. Ó. Eu fiz aqui um ponto baixo, né? Aí eu vim aqui, ó. Peguei aqui o primeiro pontinho do leque. E vou puxar de uma vez. Aí agora eu vou subir três correntinhas. Três. Aí eu vou subir... Aí eu vou fazer ponto alto alongado em cima de ponto alto alongado, ó. Não, gente, eu errei aqui. Eu fiz três correntinhas, eu vou fazer mais uma de separação. Aí eu vou subir aqui ponto alto alongado. Aí eu vou fazer uma correntinha. Eu vim no próximo ponto alto alongado novamente. A gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto com uma correntinha de separação. E a gente vai fazendo o leque e abrindo, sabe? Ele vai abrindo, ó. E fica aqui, essa carreira também é de dez pontos altos em cima de ponto alto. A única coisa que muda mesmo é as correntinhas. Fazer uma correntinha em cada. Aí faço, ó. Até o finalzinho. Pessoal, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos aqui. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. E eu vou deixar aqui também o meu Instagram da minha loja. Para quem quiser me seguir lá. Que eu tô sempre postando fotos novas e looks novos e vídeos também. Olha, e aqui cheguei ao finalzinho da carreira. Agora eu vou fazer ponto baixo aqui. Aí faço três, seis correntinhas. Agora, ó. Aí agora, ó. Fiz agora só um argolinho, como eu falei na carreira anterior para vocês. Ó, e aqui eu começo novamente, ó. Ponto alto alongado. Uma correntinha de separação. Aqui. Ponto alto alongado. Uma correntinha. Ponto alto alongado. Aí vou fazer os dez pontos altos alongados com as correntinhas de separação. E aqui vou fazer uma argolinha novamente. Essa carreira vai ser dessa forma. Não tem mais nada de diferente. Ó, meus amores. Eu terminei a carreira aqui. Já fiz o primeiro lequezinho aqui, ó. Vou fazer o próximo para vocês verem. Ó. Vou começar aqui, ó. Fazendo ponto alto alongado. Aí aqui, ó. Faço duas correntinhas de separação. Ponto alto alongado. Aí faço novamente duas correntinhas de separação. Ponto alto alongado. Aí vai ser dessa forma, gente. Até o finalzinho do leque. Assim. Ó, já tô chegando aqui no finalzinho. Aí eu cheguei aqui, ó. No último ponto. No último ponto alto. Aí agora aqui, ó, gente. Nessa argolinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Aí vou, no próximo leque, fazer novamente. Da mesma forma. Ponto alto alongado. Aí duas correntinhas de separação. Ponto alto alongado. E vou fazer dessa forma até o finalzinho da carreira, gente. Meus amores, eu terminei aqui as carreiras na cor preta. Agora eu vou fazer na cor branca novamente. Já prendi o meu fio aqui. E vou fazer aqui, ó. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Aí eu venho aqui, ó. Pulo um, dois. Aí venho aqui e faço ponto baixo. Aí aqui, novamente, ó. Vou fazer seis correntinhas. Cinco, seis. Aí pulo dois. E venho aqui e faço ponto baixo. Aí, novamente, eu vou fazer seis correntinhas. Cinco, seis. Aí pulo dois. Faço o ponto baixo novamente. Ah, e novamente, eu vou fazer as correntinhas de novo. Venho aqui, ó. E faço ponto baixo. Aí. Aqui. Aí em cima do leque, gente, fica três argolinhas, ó. Uma, duas, três. E aqui no meio, entre um e outro, fica uma. Aí aqui eu vou fazer a do meio novamente, ó. Vou fazer seis correntinhas novamente. Quatro, cinco, seis. Aí venho aqui, ó. Pulo uma, duas. Aqui eu faço de novo ponto baixo. E é assim que vai ficando. Vamos fazer dessa forma aqui por toda a carreira. E depois, a gente vai repetir essa mesma sequência aqui que eu fiz do leque pra vocês. Eu, eu comecei explicando aqui na parte preta, é, comecei aqui nessa parte dessas argolinhas aqui. E o resto, a diferença, é, aí na próxima carreira, né, que a gente vai fazer essa daqui, ó, de ponto alto dentro do, da argolinha, é, vai ser dessa mesma forma, dessa mesma forma que a gente fez aqui. Eu só mostrei aqui mesmo pra vocês, porque é um pouco diferente dessa parte aqui, ó, das argolinhas, onde eu comecei no preto. Aí eu vou terminar aqui a minha carreira e vou dar continuidade. E eu vou fazer mais ou menos umas sete sequências, seis, sete sequências dessa. Vou ver o comprimento que vai ficar. Mas aí vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, vai ser as carreiras todas dessa forma. Eu vou intercalando entre o preto e o branco. Eu fiz aqui essas, ó, um, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras na cor preta. É, contando com essa das argolinhas. Aí eu comecei agora no branco, vou fazer essa daqui e mais três no branco, formando quatro. E depois eu vou trocar de novo, vou fazer no preto, tá? Vou ficar assim intercalando. Olha, meus amores, eu terminei aqui, ó, a sequência que eu fiz na cor branca e preta. Olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito sequências dessa, trocando as cores. Olha aqui como ficou. Aí agora aqui, ó, na parte aqui de cima. Aqui eu vou fazer assim, um acabamentozinho aqui em cima. É, aqui, eu já prendi o meu fio, agora eu vou subir três correntinhas aqui. Vou fazer ponto alto alongado aqui dentro desse mesmo espacinho. Aí eu vou pular um, dois, três, nesse quarto ponto aqui eu vou fazer um ponto baixo. E eu já vou escondendo essa pontinha aqui, gente, do início aqui, ó. Aí eu vou fazer três correntinhas novamente. Dentro desse espacinho aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. Vou pular um, dois, três, nesse quarto aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí essa carreirinha vai ser toda dessa forma, que é de acabamento, tá? Aí eu vou, aqui eu tô com uma emendazinha aqui no meu fio, mas eu vou tentar esconder essa ponta. Aí aqui eu vou fazer o ponto alto alongado novamente. E pulo um, dois, três, nesse quarto aqui eu vou fazer ponto baixo. Aí, de novo, vou seguir fazendo por toda a volta da peça, dessa forma, até finalizar aqui, ó, quando chegar aqui. Olha, amores, terminei aqui a carreirinha de acabamento em cima, ó, como vocês podem ver. Aí já fiz um cordãozinho pra colocar na cintura. Eu peguei três pernazinhas da linha preta pra ficar mais grossinha, assim, a cordinha. É uma trançazinha normalmente, correntinhas, né? Aí aqui, ó, fiz um acabamentozinho aqui com o tassel. Aí eu vou começar a passar aqui, ó, nessa carreirinha aqui, ó, de ponto fechado, ó, do ponto alto alongado. Aí eu vou passando assim, gente, ó. Vou colocando assim, vou pulando uns quatro ou cinco pontinhos, tá? Ó, passei, aí aqui, ó, pulo um, dois, três, quatro, vou pular cinco. Aí aqui, ó, venho e passo novamente. E vou passando dessa forma até o finalzinho, até chegar aqui do outro lado. Amores, terminei aqui, ó, já coloquei o cordãozinho. Olha como ficou aqui, ó. Aí, olha, eu cumprimento, como eu falei com vocês, é, quando eu fui fazer, começar essa partezinha aqui, eu falei pra vocês, cumprimento, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, né? Eu fiz oito sequências dessa, pra não ficar tão curto demais, né? Aí vocês veem o tamanho que vocês querem fazer, tá? E é isso, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, tá? E é isso, é, até o próximo vídeo, beijos!